O homem estirado no chão é Luiz Pinheiro Alves, motorista de ônibus de 59 anos. Ele foi morto a tiros durante um suposto assalto. O crime aconteceu aqui na Travessa Verão, bairro Ouro Verde, na zona leste da capital. Era 4h30 da madrugada quando o motorista saiu da residência dele e foi caminhando até o ponto de ônibus, que fica a menos de um quilômetro daqui. Só que no meio do caminho, quando ele parou exatamente nesse ponto, ele acabou sendo abordado por um homem que estava em uma motocicleta. Isso segundo informações de testemunhas. As testemunhas também contaram para a polícia que esse homem anunciou o assalto e em seguida já foi logo atirando contra o motorista. Ele foi morto com pelo menos quatro tiros na região da cabeça. Luiz era motorista de transporte público há 27 anos. Atualmente, trabalhava na empresa Global Green. Neste dia 7 de novembro, a vítima completaria mais um ano de vida.